Rodada NBA é só isso, Gabriel, porque o Golden State não ganhou. Tudo bem, Bruno. Obrigada, esse foi o Rodada NBA, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, comente, deixe seu comentário o que você acha do Golden State. E semana que vem tem mais. Tchau! Bom dia, chazeiros. Eu queria falar, boa noite, né, ou boa tarde, eu não sei, algum horário aí que você tá assistindo. Eu queria comentar que eu fui participar da live do Área Restritiva, e eles são todos, eles muito, foi muito legal a live, e eles não puxam pro clubismo, né? Eles mantêm ali a opinião e tal. Aí eu falei, mano... Como um canal sério deveria fazer, né, Bruno? Como, né, pessoas que trabalham na área deveriam fazer. Aí eu falei, mano, o Chua, a gente é totalmente parcial e clubista. Totalmente. Eu falei, a gente não foge de ser clubista, a gente vai falar bem do nosso time, e se a gente não gostar de um outro, a gente vai falar mal. E a gente muda de time, é isso que as pessoas ficam loucas. Muda, muda. Porque as pessoas falam, vocês precisam fazer sempre de um time, de vocês são loucas. Mas na verdade, não. A gente faz de qualquer time. A gente já, ó, nessas temporadas, a gente já amou muito o Harden. A gente já pegou um pouquinho de raiva do Harden. A gente voltou a amar muito o Harden. Então a gente já teve essas fases. Se você acompanha o Chua, a gente já pegava muito no pé do Carmelo. Hoje em dia a gente nem lembra mais do Carmelo, porque o Carmelo já entendeu qual era o conceito dele. Então tá tudo certo. Ele tá lá bonitinho, tá tudo certo. Vamos começar com esse rodado, que esse rodado você já viu nessa cava maravilhosa. Você já deve estar em choque se você é torcedor do Houston Rockets. Você deve estar muito feliz se você é torcedor do Brooklyn Nets. E você deve estar um pouco assim... Será que esse time vai dar certo ou não? Se você é torcedor do Lakers e do Clippers. E do Phoenix também. A gente já vai... É, foi umas trocas loucas. Vamos seguir a ordem cronológica. Vamos de segunda até quarta-feira. E se aconteceu ontem isso, então vai ser lá no final. Ah, tá a última coisa. Então tá bom. Já que você falou do Carmelo, eu vou falar de Pórtula e Toronto. Ah, que lindo. Eu acho que lindo. Porque eu acho que, primeiro, coitado, né? O Toronto tá numa campanha bem ruinzinha, né? Tadinhos. Eu fico chateada. Mas acontece, gente. O processo é assim. Eles não estão jogando em casa, então tá tudo bem. Mas pra falar que o CJ McCollum... A gente já falou nos primeiros rodadas que o CJ McCollum já tava jogando pra caralho. Nesse jogo ele meteu 30 pontos e a bola decisiva com o Lillard com 23 e o Carmelo com 20 pontos. E acho que ele se encontrou. Essa foi a palavra. Eu acho que ele se tranquilizou. Não tem tanta mais pressão. Ele achou uma franquia que ele tá mais tranquilo. Ele entendeu o papel dele dentro do time. Que ele não precisa ficar loucamente chutando o franchise. Eu acho que ainda tem resquício disso. Mas eu acho que ele tá tranquilaço, assim. E eu acho que ele ficar sem time ou os times também não quererem ele temporada passada, foi uma causa, assim. Acho que foi bom pra ele. Porque agora ele entendeu a função dele no time. E não é só isso, né? É algo que a gente vem falando há bastante tempo. É lógico que ele já não é o garotinho de antes. Então ele tem que começar a desenvolver novas habilidades e entender cada vez mais o posicionamento dele. Ser mais eficiente. E ele entendeu que não é isso mesmo. Ele é um bom chutador, mas não é tudo a hora. Ele não é um Stephen Curry que se ele chutar de qualquer canto a bola vai cair. E eu vou falar... Ai, Bruno, como você é, amor? Clubista, Bruno, de todos os exemplos. De todos os exemplos. Você vai pegar o... Eu vou falar... Ah, eu... Você tá falando isso agora e você que deve estar assistindo vai falar assim Bruno, você só usa Stephen Curry? Eu vou citar Stephen Curry daqui a pouco de novo e não vai ser da minha boca. Vai ser da boca de LeBron James, tá? Vamos continuar. E ele entendeu esse posicionamento dele. Então eu acho que, pô, da hora. Porque ele agrega muito ao time, dessa forma. Os que mandam no time Damian Lillard e CJ McCollum. Quando o time precisa mais deles, eles acionam. E quando você precisa de um cara ali que vai chutar uma bola. Pode ser uma bola decisiva ou não. Você tem ali o Carmelo Anthony, que não é o chutador 100% do time, mas na hora que precisar, ele guardou ali uma reservinha pra acertar uma bola. Parabéns. E o Tampa Bay Raptors, que eu não vou chamar de Toronto nessa temporada, por enquanto. Pô, eu fico chateado com eles, porque... É, eu tô vendo aqui. Eles perderam o Serjão, né? Perderam o Serjão Berranteiro. E perderam o nosso querido colega também, Mark Gasol. E eu não achei que iria influenciar tanto no time. É lógico que é uma perda forte, mas eu não achei que ia influenciar tanto. E eles não conseguiram se encontrar. O Seaka não teve um bom início de temporada. Temos que lembrar que não teve uma pré-temporada grande. Eles não tiveram muito tempo pra se adaptar ao novo time. E tá ali naquele processo ainda, né? Mas espero que volte a jogar bem. E esse negócio de não ficar em casa, é muito chato. Você tá na sua família. É outra coisa, entendeu? Tipo, a povo... Ah, mas tá ali, é Flórida, não sei o que. Mas, gente, é outro lugar, sabe? Não é o seu vestiário, não é o seu... Então, acho que tudo influencia. Não sei se essa decisão da Liga foi benéfica pro Toronto. Bom, eu vou aproveitar aqui, eu vou comentar rápido, citando já esse negócio que Toronto está fora de casa, agora se chama Tampa Bay Raptors. Nós tivemos alguns jogos que foram adiados pela NBA por conta de falta de jogadores, por conta de Covid. E a NBA mudou algumas restrições quanto a isso, né? Eles fizeram uma mudança no protocolo. Eu acho que tá certo. Eu acho que os Estados Unidos vivem um dos piores momentos da pandemia. Talvez aí, foi até uma discussão que rolou lá na live que eu fiz, não era restritiva, talvez aí cogitar, pausar de novo a NBA não seria um erro, porque a gente viu que a NFL sofreu muito com isso, sendo um jogo por time por semana, e mesmo assim, eles tiveram que adiar vários jogos. Agora, se a gente pensar na NBA, que tem time que joga quatro, às vezes cinco vezes durante a semana, você imagina como é que isso funciona. Então, talvez não seria um erro eles cogitarem o tempo. Como a mancha do basquete é horrível, nós não queremos isso, mas às vezes por conta da saúde das pessoas, a gente tem que ir ali e esperar um pouquinho pra voltar lá na frente. Mas eu acho que eles estão com perspectiva de vacina, né? Sim. Que eles já estão se vacinando. Então, eu acho que a NBA acredita que até abril, sei lá, até... Falei abril, mas sei lá, até março. Eu acho que uma grande proporção de gente vai estar vacinado e aí eu acho que aí vai melhorar isso que tá acontecendo. E aí eu quero falar uma coisa engraçada, que não é engraçada pra mim, pra gente aqui no Brasil. Eu só vou abrir e fechar esse parênteses, que o curso que eu tô fazendo é lá nos Estados Unidos, mas é um curso online. Então, o professor e as pessoas são de lá. E aí, eu terminei a aula de terça-feira e aí ele falou, olha gente, fiquem bem, se cuidem e tomem a vacina. Eu sábado vou tomar minha primeira dose, tá bom? E aí desligou e aí eu fiquei assim, ó. Mano, eles vão tomar a primeira dose. E aí eu ri, aí eu ri por dentro, chorei também e falei, nossa, Deus, acabou pra nós. Ok, eu fechei, obrigada. O único comentário que eu quero fazer também, um comentário que chega a ser um pouco engraçado, é que nessa mudança, essa nova política que eles criaram, eles mudaram várias coisas com relação aos jogadores a chegarem no ginásio, de quando estiverem em outra cidade, eles ficarem dentro do hotel, quando estiverem na sua cidade, eles ficarem em casa, não saem de casa. Tem várias regras. Uma das novas políticas que eles colocaram é que você não pode cumprimentar o jogador dentro de quadra, dar um tapinha na mão dele. Mas pode marcar ele, né? Eu falei, brother, como assim você não pode, você não vai bater na mão do cara? O cara faz uma mega, o cara faz um game winner, você vai falar, ô, parabéns aí, parabéns pelo game winner aí. E você marca, né, tipo, você tem contato, você já encostou em outras partes, né? Você dá um tapa na mão do cara pra tentar tirar a bola dele, mas você não pode cumprimentar ele. É tudo bem, NBA. Mas é isso aí, NBA, tá preocupada e tá certa. Puta, americano, são muito melhores. Tá brincando, são muito melhores. Eu tenho algumas citações, na verdade, eu não vou me estender muito. Eu queria falar que o Washington, que é um time, nosso querido Westbrook, mais que Bradley Bilks tá mandando lá. E Raulzinho, que tá tendo bastante tempo de quadra, estamos muito felizes com isso, porque a gente quer ver os brasileiros em quadra com bastante tempo. Eles ganharam do Phoenix Suns de 128 a 107. O time sensação. O time sensação. A sensação do campeonato. É, o Phoenix Suns, a gente espera muito do Phoenix Suns e tá tomando uns capotes aí, mas beleza também. Eu acho que todos os times estão em fase de adaptação. Eu acho que até o meio da temporada a gente vai ver alguns times aí tomando uns capotes aí que você não espera. E uns times que você não esperava nada indo bem. E aí, depois do meio pra frente, a gente vai ter uma ideia melhor, principalmente por conta da curta pré-temporada e desse processo de adaptação. E ainda temos times aí como o Toronto Raptors. Posso continuar, Gabriela? Claudio, eu tô só esperando me aquecendo aqui no momento principal que tá chegando daqui a pouco, porque é o meu momento, né? É o meu momento. Vai. Então tá, ó. Eu vou fazer duas citações e já vou pro principal. Eu quero falar principalmente de Filadélfia, que tá fazendo um grande início de temporada. Finalmente o Filadélfia tá fazendo o que a gente esperava. Bruno, não fala muito. Não fala muito, porque vai que eles escutam. Tem que aproveitar o momento, Gabriela, porque vai que semana que vem esse momento acaba. Bom, é, muito provavelmente é verdade, é verdade. Filadélfia, eles perderam pro Atlanta, quis marcar aqui, porque o Atlanta também é um time que a gente espera bastante nessa temporada, principalmente por conta das suas trocas. Porém, eles ganharam do Miami na prorrogação com o Embidão jogando muito, 45 pontos. Embidão ganhando esse jogo no braço. Filadélfia, olha, está ali, ó, começando a ficar um time bem montado. Eu acho que uma das melhores contratações dele foi ele pegar o Seth Curry, que era um problema de deficiência que eles tinham de três pontos. E agora, ó, pegou o Curry, né, Gabriela? Quando pega Curry, eles ficam no pano. Olha lá, olha lá, puta merda, meu Deus. E aí, vamos para a nossa história principal, que é pra falar de toda essa troca, essa coisa maravilhosa aí. Um dia antes, nós tivemos Lakers e Houston, onde Lakers amassou o Houston Rockets, onde foi seu último jogo de James Harden ali, jogando no Houston Rockets. James Harden não está com físico, está com físico de quarentena, ficou trancado um ano em casa e voltou a jogar, parece, naquele dia. Não fez nada de exercício físico. Não está praticando exercício físico. Lembrou, o James, ele está brincando em quadra. Ah, gente, mas o Lakers está desfilando no momento, eles estão só organizando ali um pouquinho para ninguém se machucar, vamos aqui manter, está bonitinho. A gente nem acaba citando muito o Lakers, porque o Lakers está, tipo assim, você não vê nada astronômico, você não vê o Lakers, o Lebron fazendo os 50 pontos, eles fazendo quarentena, você não vê nada disso, mas eles batem, ninguém vê, quando você vê ali, eles só estão acumulando as vitórias ali, está tranquilo, o Lakers está tranquilo. Você viu a bola que ele meteu, que ele virou de costas, que ele fez a Lai e Stephen Curry? A Lai e Stephen Curry. Ah, Bruno, a confiança está como? Quando você está confiante nessa vida, é maravilhoso. É maravilhoso, quando você sabe que vai dar tudo certo, não tem erro. Ah, uma delícia. Ele arremessou a bola, antes da bola cair, ele virou, olhou para o banco dele, comemorou, e aí depois ele fez uma coletiva, e agora vem a minha citação, e aí depois ele fez uma coletiva e os caras perguntaram para ele, né? E aí ele falou, uma coisa é você ser o Stephen Curry, que de 10 que você arremessar e fizer aquilo ali, 9 você vai acertar. Eu sabia que a bola ia cair ali no momento que eu arremessei, por isso que eu virei ali e fiz a brincadeira. E aí a Gabriela falou, é confiança, então o Lebron, o Lebron, o Lebron, ele está curtindo esse ano. Eu gosto que o Lebron, o Lebron chegou numa fase que ele vai elogiando todo mundo, ele defende todo mundo, ele joga pra caralho, ele está como, voando, o Lebron, gente, está voando. Eu vou deixar agora você continuar, Gabriela, aí nós fomos para a quarta-feira, e aí o que aconteceu depois desse último jogo do Harden no Houston Rockets? Gente, então, lá nos primórdios ali, lá do começo da temporada, quando a gente estava lendo a lista dos times lá que o James Harden falou, e a gente viu o Brooklyn Mets, ouve uma voz vizinha aqui da nossa zoeira falando, nossa, nossa, será? E aí ontem se concretizou, foi uma troca muito louca envolvendo vários jogadores, o Brooklyn pegou o James Harden, tá? Então a gente vai falar sobre essa bomba atômica daqui a pouco, o que vai acontecer, porque o Kyrie Irving também está o que, Bruno? Na festa, né? Tipo, o Kyrie Irving abriu mão? Ele abriu mão das coisas? Abriu mão, Guilherme? Não sabemos. Kyrie Irving está curtindo a vida. Kyrie Irving está curtindo a vida, e um dia ele volta. Kyrie Irving ligou o foda-se no nível, que eu não estou acreditando. O vídeo da festa, pra mim, é surreal. Eu acho que isso pode ter até estimulado a troca, o Neds pegar o Harden. Talvez, quem sabe, a gente não sabe como é que está o clima, a gente não sabe nada, a gente não sabe qual é o problema do Kyrie Irving. Pode ser qualquer coisa. Deve estar uma bosta, você está treinando, e o cara simplesmente fala, não posso ir porque estou... E aí, está lá no casamento... Ah, mano, sei lá, eu acho... Eu entendo que às vezes a pessoa precisa entender esse momento. A gente viu no Last Dance, o Scottie bem puto, porque o Rodman saiu, mas era o processo do Rodman e tudo. E beleza, a gente sabe que às vezes tem jogadores que são assim, e aí precisa ter um técnico muito foda pra entender esse contexto. Mas não sei se o Kyrie está nesse lugar aí, tá? Acho que ele meteu louco e está metendo louco, e eu acho que isso vai servir de estímulo pra ele. Mas também acredito que vai ser uma bomba atômica, porque eu não sei ali a questão de ego, como que vai ser, tá? Beleza. Eu sei que o Rio Sul ganhou o Vitro Oladipo, o Rodion Kuruks, o Dante Exum e Várias Peaks, Várias Routes. O Cleveland, da onde surgiu o Cleveland? Eu não sei se surgiu o Cleveland. Da onde? O Jared Allen e o Taryn Prince e o Indiana. Eu fiquei muito chateada que o Levant saiu do Brooklyn. O Karim Levant foi pro Indiana. Então, o Victor Oladipo agora é do Houston, a gente precisa se acostumar com isso. E James Harden, malandro. Tá no Brooklyn, né? As pessoas estão alucinadas. Choseiros indo. Ah, gente, vai sonhar agora! Meu Deus, tô deixando a gente sonhar! Meu Deus, vamos ser campeão! Gente, calma. É... Kevin Durant faz milagres, mas assim, né? A gente tem que entender. Ah, e aí outra coisa que eu quero falar, que as pessoas falam, ah, faz panelinha, panelinha. Gente, não existe time que ganha NBA que não tenha dois, três, quatro jogadores, entendeu? Bons. Tipo, é isso? O raciocínio é esse. Você não ganha uma NBA, não existe em um esporte coletivo você ganhar sozinho. O que isso quer dizer? Eu já não entendo esse conceito. Então, é, as pessoas se juntam mesmo. E, geralmente, quando se juntam, ganham o campeonato. E tá tudo bem, gente. Vamos aceitar isso. Eu acho que todo mundo saiu ganhando nessa troca. Os quatro times se deram bem. Eu acho que o Cleveland é um time que tá numa excelente construção. A German foi uma boa escolha. O Colin Seston tá jogando bem. Então, eles estão começando a montar um time legalzinho pra brigar pelos playoffs aí. Quem sabe até chegar aí numa segunda rodada aí dos playoffs. Então, o Cleveland fez uma boa troca e tá pegando peças importantes. O Pacers, eu não sei. Eu não sei muito o que que eles esperavam. Porque eu gosto muito do Oladipo. Então, eu não sei se essa foi uma troca consciente. Tem gente que acha que ficar com o Levin é melhor. Tem gente que acha que ficar com o Oladipo é melhor. A gente só vai descobrir durante a temporada. O Houston estourou. Porque o Houston pegou o Oladipo, quatro picks de primeiro round e pegou ainda quatro picks swebs. Então, ele pegou uma porrada de pick e mandou embora um cara que tava mais atrapalhando do que ajudando. Porque, querendo ou não, teve uma treta logo antes que o John Wall... Teve uma coletiva dos dois, tanto do James Harden quanto do John Wall. O John Wall falou. O clima não tá legal, velho. A gente precisa de uma pessoa que seja com vontade de jogar aqui. Tipo, ele não citou nomes, mas era óbvio que ele tava falando do Harden. Então, assim, não adianta de nada você ter um excelente, um dos melhores jogadores da liga. Sendo que o cara não quer tá aqui. Então, não adianta de nada. O cara tá causando e tá estragando o elenco. Eu acho que essa coisa que as franquias fazem de não... De elas mandarem nas trocas, né? De o jogador ter só se ele tem o contrato já... Sei lá, só se tem casos específicos em que o jogador pode escolher onde vai. Mesmo assim, às vezes, a franquia pode dar o valor em si. Bom, enfim, tem várias regras aí. Eu acho que isso é muito ruim, porque causa exatamente isso, né? O cara tem que passar de criança mimada, ficar gritando na quadra, ficando mal, fisicamente mal, pra forçar uma troca. Então, deixa todo mundo chateado, todo mundo puto e passa um estresse desnecessário. Quando, na verdade, tipo, se ele quisesse sair, dava pra fazer muito mais simples, se as regras fossem mais simples, né? E concluindo a parte do Brooklyn Nets, eu acho que, assim, antes pegou o Harden. Então, assim, já foi uma excelente troca pra você. Mas agora a gente precisa entender. A minha humilde opinião. Kevin Durant com o James Harden, beleza. Kevin Durant com o Kyrie Irving, beleza. James Harden com o Kyrie Irving é uma coisa que a gente precisa olhar bem e entender o que vai acontecer. Eu tenho duas hipóteses. Antes de chegar nessas duas hipóteses, eu acho que a gente precisa entender o que vai acontecer com o Kyrie Irving. Porque, às vezes, pode ter uma surpresa aí o Kyrie Irving sair do Brooklyn. Eu não duvido nada, ainda mais do jeito que ele tá. Pode ser que o Nets falou, vamos pegar o Harden e vamos mandar o Kyrie Irving embora, porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Vamos mandar ele que ele tá mais atrapalhando o elenco que ajudando. Mas se o Kyrie Irving voltar, der tudo certo e ele ficar e ele voltar a ter um grupo bom, o Brooklyn vai ser assim, ele vai jogar bem. Não tem como você não jogar bem com esses três caras. Mas ou o Brooklyn vai dar muito certo. Tudo pra ser campeão da NBA. Ou o Brooklyn vai dar uma de cavalo paraguaio e vai tomar uma no meio dos playoffs e, tipo, perder, sei lá, pro Cleveland, perder pro Indiana, perder pra algum time que a gente não... Que nem o Clippers fez na temporada passada. Vai dar um cavalo paraguaio total. E o Wilson começa a ganhar pra caralho e vai pros playoffs. Bom, essas coisas que a gente gosta de NBA, né? Essas narrativas maravilhosas. Mas é isso. Mas o Wilson tem tudo pra jogar bem. O Ladinho, o John Wall, o DeMarcus Cousy, tem um elenco bom, Eric Gordon... Tem que trovar alguma coisa, né? Tipo, é isso. Eles têm agora um motivo pra começar a ganhar. Saiu o cara e agora tá todo mundo, graças a Deus, o homem saindo. E toma aí essa bucha aí, Brooklyn, e se vira. É isso. A gente teve essa experiência com o Chris Paul no Oklahoma, né? Quando ele saiu do Houston e todo mundo falou, ah, vai pro Oklahoma, o Oklahoma não vai ser nada, ele botou o Oklahoma nos playoffs. Mas Chris Paul é outra coisa, né? Chris Paul é muito mais... Ele é muito mais inteligente, ele entende o papel dele. Enfim, eu acho o Chris Paul sensacional. E eu acho que o James Harden, já entendemos que ele não é um franchise player, isso é tudo bem. Ninguém é obrigado a ser franchise player, sempre. Se ele entender que ele precisa grudar nos caras e fazer o que os caras querem, porque tipo, eu acho que o Houston fez de tudo do jeito que o Harden quis. O time jogava pra ele, por ele, não sei o quê. Então agora, filho, agora você vai ter que ir pra um time que tem um Kevin Durant. Então como é que você vai fazer? Né? Como é que vai se desenrolar? Então, meu filho, que tô aqui só assistindo. É isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, se o James Harden foi uma boa troca, se vocês acham que o Oladipo ir pro Houston foi uma boa, se o Levan, que eu gosto muito também, se ele ter ido pro Indiana foi uma boa. Deixa aí, você acha que vai dar certo? Você acha que vai dar muito errado? Comenta aqui embaixo. É se rodar no NBA, Gabriela. Tem mais alguma coisa pra dizer? Não, gente. Saudades, beijo, até segunda. É nóis e muito basquete e, nossa senhora, agora vamos voar. Curta aí, comenta, compartilha e um beijo e até o próximo programa. Tchau. Beijo.